Hey, what's up? Está pronto para aprender mais uma expressão em inglês? By the way, é uma expressão muito utilizada pelos nativos e se você quiser ficar fluente na língua inglesa, você precisa definitivamente aprender essa expressão. Então vem comigo nesse vídeo, que é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje. Olá, eu sou o Tárcio Santos e esse é o canal em inglês na sua casa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se a expressão by the way é uma expressão tão importante assim, então vamos logo ver o que ela significa. By the way pode ser compreendido como a propósito, aliás, falando nisso ou por falar nisso. Ou seja, sempre com o intuito de acrescentar algo no que já está sendo falado ou então de introduzir um novo assunto. Vamos ver os exemplos nas frases que vai ficar muito mais fácil a sua compreensão. Oh, by the way, my name is Tárcio. Nice to meet you. Oh, a propósito, meu nome é Tárcio. Prazer em te conhecer. Oh, by the way, my name is Tárcio. Nice to meet you. I guess I've finished everything. By the way, what time is it? Eu acho que eu terminei tudo. Por falar nisso, que horas são? I guess I've finished everything. By the way, what time is it? My car is not for sale. By the way, I've just bought it. Meu carro não está à venda. Aliás, eu acabei de comprá-lo. My car is not for sale. By the way, I've just bought it. When have you bought it, by the way? Quando que você comprou, falando nisso? When have you bought it, by the way? By the way, I've heard that Mary has got a new job. Por falar nisso, eu ouvi que a Mary conseguiu um emprego novo. By the way, I've heard that Mary has got a new job. By the way, you forgot to pay the credit card bill. Aliás, você esqueceu de pagar a conta do cartão de crédito. By the way, you forgot to pay the credit card bill. Espero que agora tenha ficado claro pra você o que significa a expressão by the way. E pra gente memorizar uma expressão em inglês, nós precisamos revisá-la. Então comece a colocar ela em prática no seu dia a dia, fazendo conexões com situações reais. Se você quiser saber mais sobre maneiras de colocar o inglês em prática no seu dia a dia, nós temos um e-book gratuito e eu vou deixar o link pra download na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos que você pode ajudar eles também. Fique à vontade pra assistir todos os outros nossos vídeos and see you around.